E depois do comercial 3, a gente já tá falando do closer. A função do closer é fazer os atendimentos, e quando eu falo atendimentos aqui, ele pode se desdobrar em dois tipos de atendimentos, a gente vai ver isso mais pra frente. Pode ser um atendimento na reunião, e essa reunião pode ser presencial ou por videochamada, ou pode ser um atendimento por telefone, ou pode ser um atendimento ainda pelo WhatsApp, um atendimento visando quebrar objeções, um atendimento visando aplicação de gatilhos mentais, tentando resolver o diagnóstico técnico, tentando dar opções pro cliente de qual é a estratégia jurídica mais recomendada por causa dele. Tudo isso quem vai fazer vai ser o closer, tá? O SDR, a função dele é só receber, tentar pegar ali o diagnóstico inicial pra verificar se a gente atende ou não e já passa pra outra pessoa, tá? Aqui não, aqui vai ser atender de fato, até o fim, até o fechamento. Quem vai fazer os atendimentos vai ser o closer, e quem vai fazer a recuperação de oportunidades de clientes já atendidos vai ser o closer também. O cara passou pelo WhatsApp, teve lá discussão acerca da solução técnica jurídica recomendada por causa dele, teve proposta de honorários, a partir daí quem vai tentar recuperar vai ser o closer, porque o closer ganha comissão por contrato fechado. Então ele vai tentar deixar o cara no banco de oportunidades dele pra ficar renovando aquilo e fechando cada vez mais contratos também. Aqui é o closer, né? E depois nós temos o comercial 4. O comercial 4 que é muito negligenciado por escritórios de advocacia no Brasil inteiro. Poucas pessoas fazem o comercial 4, e o comercial 4 gera uma oportunidade gigantesca de geração de caixa, tá? O que é o comercial 4? Ele tem a função do pós-venda. E o pós-venda, ele faz a nutrição de carteira de clientes, né? Quem é que faz a nutrição de carteira de clientes? No marketing e nas empresas em geral, a gente chama essa função de CS, Customer Success, né? Que é sucesso do cliente, que é o setor de sucesso do cliente, é o CS. Aqui no direito a gente chama, pelo menos no nosso escritório, não é uma nomenclatura utilizada por todo mundo, a gente aqui no escritório chama essa função de concierge, a pessoa que vai ser o advogado do cliente junto do nosso escritório de advocacia. Então, qual é a função do concierge? É fazer o processo andar, é nutrir o cliente de informações, é sobrecarregar o cliente de informações pra não deixar ele vir perguntar como é que tá o processo. Toda semana o cara vai lá e manda uma mensagem pra ele, olha, teu processo tá assim, assim, assim. O que que significa isso? Significa tal coisa. Antes de passar essa mensagem pro cliente, ele vai ver como é que tá a situação. Então, se o processo tá parado, ele vai lá no cara que tá responsável por fazer aquele processo. Então, meu, por que que o processo tá parado? O cara já contratou de atal, ele vai advogar pelo cliente dentro do escritório. Essa é a função do concierge. E ele faz isso porque ele é bonzinho? Não. Ele faz isso por duas funções. Primeiro, porque é uma função extremamente necessária. Se a gente não faz isso aqui, o cliente não traz uma avaliação positiva, o cliente não nos indica, o cliente não nos recontrata, ele fala mal do nosso escritório. Então, o concierge estando ali dando informação pro cliente, faz com que o cliente goste daquilo que ele tá vendo dentro do escritório de advocacia. Ainda que o serviço técnico não seja tão bom, a atenção que a gente deu pro cliente naquele momento, fez com que o nosso escritório fosse bem visto aos olhos daquele cliente ali. E a função do concierge também vai ser promover a segunda venda. Pensa que o cliente entrou no teu escritório fazendo uma compra do teu serviço jurídico. Beleza, a primeira compra talvez empatou, porque pagou o custo de aquisição do cliente. A segunda venda é onde tá o lucro. Muitas vezes tu tem lucro na primeira venda também, mas aqui na segunda venda é onde tá o lucro puro. Aqui todo real que tu ganhar vai se tratar de lucro, então por isso que a gente tem que sempre tentar buscar a segunda, e depois a terceira e a quarta venda para o mesmo cliente. E são esses os três comerciais, recapitulando. Comercial 1, escolha do produto e campanha de prospecção. Comercial 2, pré-atendimento, triagem e qualificação de leads, e também a recuperação de oportunidades de clientes que ainda não foram atendidos. Comercial 3, atendimentos e recuperação de oportunidades de clientes que já foram atendidos. E aqui nós temos ainda o comercial 4, exercido pelo concierge, que faz a função de pós-venda e faz a tentativa, fomento de novas vendas dentro da carteira. Que a gente chama carinhosamente aqui de segunda venda. Então pessoal, aqui no processo de vendas, a gente gosta de dizer que organiza o nosso escritório para vender em quatro partes. Em quatro setores aqui. E todos esses quatro setores serão desempenhados por você mesmo quando estiver começando o seu negócio. Mas ao passo que for contratando, vai identificando qual é a função que aquela pessoa que você contratou vai exercer dentro desse processo de vendas aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí